Sábado, após o Bake Off Brasil. Uma cidade pequena. E as pessoas que moram nessa cidade. De longe, ela se parece com tantas outras cidades pequenas no mundo inteiro. Segura, decente, inocente. Mas é só se aproximar e você vai começar a ver as sombras por baixo. O nome da nossa cidade é Riverdale. Riverdale.